Fala pessoal, Guina Souza falando aqui da Austrália. Bom, aqui eu faço vídeos respondendo as perguntas de vocês aí do Brasil sobre como é morar aqui na Austrália, como é morar fora do Brasil. E hoje tem várias perguntas interessantes, tipo essa aqui. Salve, Guina, beleza? Você tem alguma informação ou conhece alguém que levou os pets para a Austrália? Os animais de estimação. Cara, aqui na Austrália é um dos lugares mais maravilhosos para você ter um pet. Eu vou explicar tudo isso para você. Outra pergunta aqui. Cara, como que é a vaga para garçom bar? Paga bem? Hum, informação importante que eu preciso falar para vocês aqui sobre isso. Salve, Guina. Cara, se a pessoa tiver direito à cidadania italiana, compensa tirar antes de ir para a Austrália? Mano, essa é uma pergunta interessante que eu vou responder para vocês. Mas antes de eu começar a responder esses comentários e perguntas de vocês, para quem não me conhece, eu moro aqui na Austrália já faz 5 anos e divido informações importantes, informações que você precisa saber antes de sair aí do Brasil e vir para a Austrália, tá? Já pegando esse gancho aqui, Guina, pessoal, todas as informações que eu divido aqui são experiências minhas, tá? Experiências de pessoas próximas a mim. Porém, antes de qualquer passo seu aí no Brasil, procure um profissional, procure uma agência de intercâmbio, beleza? Independente da agência. Eu não indico agência aqui ainda. Porque assim, depende da que você tem aí perto de você. Porém, procure as boas. Tire, por favor, todas as informações que você precisa, tá? Tem muita gente que se dá mal aqui. Infelizmente, gente simples que juntou todo o dinheiro por conta de safadeza de agência de intercâmbio. Aqui ele se dá mal e às vezes tem que voltar antes do esperado para o Brasil, tá? Então, independente do que você ouvir aqui, procure uma agência de intercâmbio. Que aí, quando você procurar agência de intercâmbio, tirar todas as dúvidas, você vai ver quanto esses vídeos, esses meus vídeos aqui são importantes, beleza? Galera, se possível, deixa aí o like no vídeo, dois segundinhos. Você me ajuda muito a expandir o canal, a gente não ganha nada. Se possível, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Muita gente assistindo os vídeos. Até mais pessoas assistindo que não estão inscritas. Então, convido a vocês a se inscreverem e ativarem o sininho, tá? Se possível, compartilhe esses vídeos nos grupos de WhatsApp aí, de intercâmbio. Porém, o mais importante, deixa aqui seu comentário que é assim que a gente faz o conteúdo, tá? É fundamental o seu comentário. Mas vamos lá. Bom, eu vou ler aqui, ó. Cara, quem fez o comentário, a pergunta, não é um nome, é user UQ3MR4VV7X. Comentou aqui no vídeo, como trazer meus pais para a Austrália. Bom, o que ele escreve aqui? Salve, Guina, beleza? Você tem alguma informação ou conhece alguém que levou os pets para a Austrália? Eu tenho dois gatos e consigo comprovar que eles são animais de apoio terapêutico. Estou indo para a Austrália em breve e assim que eu conseguir me estabilizar em morar aí, seria muito importante para mim levá-los para a Austrália. Cara, vamos falar sobre pets na Austrália. Eu tinha uma visão de pets no Brasil antes de vir para a Austrália. Tudo bem que isso também é culpa minha, tá? Eu tinha uma visão de pets que não era, tipo assim, era só mais um componente ali da casa sem muito... É lógico que tinha um carinho, mas sem muitas responsabilidades. Aqui na Austrália, cara, um pet é um filho, tá? Inclusive, cara, você vai se dar muito mal se você não cuidar dos seus pets. Com certeza você é uma pessoa que deve cuidar muito bem dos seus pets. Segundo que você ainda disse aqui que é mais do que um pet, ele acaba sendo um ponto muito importante para a sua saúde. Bom, aqui as pessoas tratam uns animais tipo criança, tá? Tem tudo, tem tudo, tudo, tudo. Eles têm, se eu não me engano, até chip. Não é chip, mas é um registro, é assim, daquilo como se fosse um filho. Então, todos os cuidados são necessários quanto à saúde do animal, andar com o animal. Se você anda com o animal aqui, você tem que recolher toda a sujeira dele. Tem que manter o animal saudável. Cara, aqui é responsabilidade com os pets. Tipo assim, a sociedade é uma sociedade que aceitou isso. Isso não são obrigações. São coisas que já estão na cabeça da sociedade, essa responsabilidade com os pets. Então, o que que isso leva? É o seguinte, bom, todo mundo aqui trata os pets muito bem, os doguinhos, cara. No Brasil, a referência que eu tinha de dog era só dog dentro do portão latino para tentar morder os outros na rua, né? Aqui, cara, é totalmente diferente, cara. Aí você vê quão ruim algumas pessoas tratam os animais aí no Brasil. Porque, cara, é tipo assim, é um pecado você pegar um animal, pôr numa corrente e deixar preso ou criar ele para ficar ruim, para morder os outros, cara. Aqui os pets, pitbull, é tudo docinho, anda nas ruas. É claro que pode acontecer, eu nunca vi, tinha algum pet morder alguém, um cachorro morder alguém. Mas aqui, tipo, os cachorros são muito dóceis, cara. É maravilhoso de ver os pets aqui. Então, se os seus pets virem, eles vão se sentir num paraíso, para você ter a noção. Eles já devem se sentir, mas, cara, para você ver como é da hora os pets aqui. Vamos falar sobre essa questão de trazer do Brasil para a Austrália. Cara, infelizmente, por ter todos esses motivos, regulamentações de animais aqui, quando você leva um pet para o Brasil ou traz um pet do Brasil para cá, cara, isso sai muito caro. Porque as condições que o animal vem e vai precisam ser condições saudáveis para os animais. Então, o único problema de você trazer os seus pets é que, cara, você vai ter que gastar muito dinheiro. É claro que você consegue trazer, se você vem primeiro, se estabiliza aqui, faz um dinheirão, mas você vai gastar aí por volta de uns 20 mil dólares para trazer os pets, tá? Eu acho que, cara, eu estou até chutando um preço de médio para baixo, tá? Porque eu já ouvi mais caro do que isso. Então, mas você pode trazer os seus pets, aqui você vai ter que registrá-lo. E, tipo, todos os trâmites normais para se viver aqui. Porém, os pets aqui são maravilhosos. Inclusive, para você adquirir pet aqui não é tão simples. Você tem que comprovar várias das coisas. E até quando você, tipo, ah, se você compra por emoção um pet aqui, as pessoas, aí você começa, ah, não consigo, não vou dar conta, vou doar. Cara, você recebe uma crítica, uma enxurrada de críticas, tá? Porque como assim você pega, você doaria um filho? Você não doaria um filho? Por que você pega um pet e vai doar? Tipo, para você ver como aqui as pessoas tratam muito bem os animais. E a referência, tipo, cara, é muito bacana. Essa referência que eu tenho hoje de como tratar um pet, ter um doguinho, um gato. Tenho muito amigo que tem cachorro aqui, tem gato. Cara, é assim, é muito bom, tá? Muito bom, muito bom mesmo. Porém, tem todas as responsabilidades que você já sabe. Então, eu conheço muita gente que trouxe, muita gente que mandou. Porém, essas pessoas gastaram muito dinheiro. Porém, no seu caso, cara, vale a pena. Tipo, mano, você já está acostumado com os bichinhos. Os bichinhos estão acostumados com você. Eu aconselho muito bem, se estabiliza, você vai ver, tirar todas as dúvidas, que infelizmente é caro, mas vai ser possível. Deixa eu ver aqui, tem até comentário, complementar ao seu, né? Você fez um comentário e algumas pessoas escreveram aqui. Lá em moto, ela escreveu no seu comentário. Oi, tudo bem? Essa questão é complicada. Queria levar o meu gatinho, então posso ajudar. É possível levar pets, mas é um processo muito caro e estressante para o bichinho. Porque eles precisam ficar, se não me engano, um mês em um país de quarentena para identificar que seu animal é saudável e só depois levar para a Austrália. Cara, lá em moto, muito obrigado por complementar. Eu nem tinha visto o seu comentário. Eu tinha visto o comentário, mas eu não tinha lido. Então, quer dizer, você só complementa tudo o que eu já disse. Muito obrigado pela sua informação. Cara, muito obrigado mesmo, Lai. Porque você está ajudando mais uma pessoa que você nem conhece. E, cara, até engrandecendo a nossa resposta aqui. Cara, é verdade. E eu te esqueci desse detalhe. O seu dog precisa, os seus animais, os seus pets precisam passar. Eles vão vir no avião, só que eles precisam parar em algum período, em algum lugar. Porque ele precisa desse tempo de quarentena para avaliar se ele não tem nenhuma doença que pode trazer para a Austrália e acabar virando um problema de saúde grave. Então, é realmente isso. Os animais, eles passam por quarentena. Cara, muito obrigado, Lai. Obrigado mesmo pelo seu comentário. Continua sempre participando aqui com a gente, tá? Viu como as coisas até mudam um pouco mais o cenário? Podem vir, mas é muito mais complicado. Cara, eu sei, cara. É muito difícil você falar assim, ah, vou deixar lá e aqui você adquire o outro. Porque já tem uma relação sentimental com os bichinhos do Brasil. E depois os bichinhos vão ficar como no Brasil também. Porém, já fique ciente aí que tudo é possível. Porém, tem todos esses processos. E os bichinhos, eles passam por um processo estressante. Imagina ter que ficar lá isolado, embora que seja em hotéis, sendo bem cuidado. Mas, cara, é um processo de 40 dias aí que tenho certeza que vai fazer um pouco de mal para os bichinhos. Beleza? E você comentou aqui, né? Sério? Você replicou o comentário dela. Sabe, eu tinha visto algo sobre, mas para outros países. Existia uma bateria de exames que você precisa fazer, cumprindo os prazos determinados. Que dispensavam a necessidade de quarentena. Mas não sei se na AUS tem alguma regra específica. Pois é, é bom ter esse bate-papo que mais gente vão tirar dúvidas sobre esse tema. Cara, muito obrigado por esse tipo de informação. Você viu como grandioso se torna esse canal para ajudar nesses pontos aqui? Cara, muito obrigado. Bom, vamos para o próximo comentário aqui. É o 0123 BIM. Guina, beleza? Cara, como é... Como... Cara, como que é vaga pagar sombar? Paga bem? Tenho experiência internacional no ramo inglês avançado fluente. Cara, ele escreveu aqui no vídeo, como trazer meus pais para a Austrália. Cara, eu não sei se o nome. Muito obrigado, irmão, pelo seu comentário. Bom, é o seguinte. Você vai conseguir... Tem trampo pra caramba na Austrália. Tem trampo pra caramba, assim. Quando eu falo trampo pra caramba, assim, ó. Só não chega na Austrália em janeiro, tá? Que não tem trampo pra ninguém. Nem até o meio de fevereiro não chega na Austrália. Porque é ruim pra caramba pra arrumar trampo. Mas garçombar, cara, tem sempre gente precisando. Quando eu falo que você estuda de manhã, que é difícil pra caramba arrumar trampo à noite, o inglês é importante. Porque se você vem pra estudar de manhã, a maioria dos trampos que você vai arrumar à tarde e à noite é garçom, tipo, ou delivery, tá? E se você vem com inglês, se você não fala inglês, como você vai trabalhar de garçom? É dificultar ainda mais a sua vida aqui. Então, assim, se você já tem inglês, cara, se você que nem fala inglês, cara, você vai conseguir bastante trampo em garçom aqui, tá? Porque tem muito lugar precisando, sim, em garçom. Porém, essa parada do inglês é muito importante. Então, você já teve experiência e fala inglês, cara, você vai vir aqui. Porém, cara, o salário eu não acho que é tão bom, tá? O salário, tipo assim, os caras, cara, os caras pagam... Eu acho que vai ficar numa média de 25, 30 dólares. Tipo, cara, não é ruim, né? Mas, cara, também não é tão bom na minha visão porque o custo de vida é alto. Porém, cara, depende muito da sua função, da sua experiência e quão bom você é como profissional. Aí você pode negociar esses preços. Mas, assim, pra garçom... Preço não, pagamento, seu salário. Mas, pra garçom, cara, eu acho que é uma média entre 25 a 35 dólares por hora, tá? Cara, não é ruim, tipo, tem trampo. Se você já tá acostumado com isso, você vai ter trampo. Então, assim, às vezes a curiosidade, esse tipo de pergunta, é pra saber se vai conseguir trampo, né? Trampo vai conseguir, irmão. Vai sobreviver, sim. Vai conseguir trampo. E quando você tem inglês, o inglês te abre portas que você nem imagina. Às vezes você, ah, eu preciso trabalhar, vou arrumar um trampo de garçom. Às vezes o seu inglês te leva pra trabalhar numa loja de shopping. Uma loja de shopping, tá? E às vezes é melhor que trabalhar de garçom. E às vezes, dependendo pra onde você vai trabalhar, o inglês pode te ajudar muito, muito, muito mais a ganhar muito, muito mais. Beleza? Mano, se você tem inglês, fica tranquilo que a sua vida profissional aqui vai ser muito melhor do que a maioria que não fala o inglês tão bem. Beleza? Valeu, irmão. Não sei seu nome. Obrigado pela sua pergunta. Vamos seguir aqui, cara. A mesa tá balançando. Eu preciso comprar o jeito desse equipamento aqui. Bom, é... Matheus Barroso, 7094. Ele escreveu... Salve, Guina. Cara, se a pessoa tiver direito à cidadania italiana, compensa tirar antes de ir pra Austrália, como visto, Working Holiday Visa, sai mais barato ou mais ou menos 45 mil. E cumprindo alguns requisitos, é possível renovar mais duas vezes, três anos no total. Eu estou fazendo isso, falta só consulado aqui em São Paulo andar logo pra emitir o meu passaporte. Sai mais barato e você ainda ficar com a cidadania. Abraço, tamo junto. Bom, irmão, Matheusão, é o seguinte, mano, esse é um assunto, tipo, pra mim que é meio complicado. Por quê? Quando você tem a cidadania, é lógico que é vantajoso e vale muito a pena tirar a cidadania europeia. Muito amigo faz esse processo daqui, mas eu acho que é ideal você fazer isso antes de vir pra Austrália mesmo. Por quê? Porque talvez você precise ir pra Itália, você precisa gastar muito dinheiro nesse processo de cidadania. E eu acho que esse processo, você sendo feito aqui da Austrália, você como uma vida de estudante, sem muito tempo, você não trabalhar e estudar, cara, talvez isso te complique. Mas quais os benefícios realmente da aplicação do visto de estudante como uma cidadania europeia? Cara, pra mim, no fundo, não muda nada. Por que no fundo não muda nada? Porque você mesmo disse que você pode aplicar aqui o visto de Working Day Holiday Visa, você vai cumprir um ano, certo? Sem precisar ir pra escola, você pode renovar até duas vezes. E eu nunca vi gente aqui renovando, conseguindo renovar, tá? Então, eu não sei se a Austrália permite que você renove o Working Day Holiday Visa, Working Holiday Visa. Então, no fundo, aí você vai passar aqui um ano, você vai querer renovar mais. No fundo, você vai ter que aplicar pra estudante. E quando você aplica pra estudante, não muda nada, cara. Se você aplicar com um passaporte brasileiro ou com um passaporte europeu. Europeu, europeu vem aqui. Minha namorada europeia, ela começou a estudar... Não, ela não estudou porque ela veio pra trabalhar, começou a trabalhar, achou um trampo na área dela que expulsoraram ela. Mas eu estudo, no mesmo curso que eu faço carpintaria, tem italiano, tem alemão, tem gente de todo... Inglês, cara, tem gente da Europa, de todo lugar da Europa, cara. E da Espanha, entendeu? Não muda nada. Eles estão fazendo o mesmo curso que eu. Então, no fundo, você poderia fazer o seguinte. Ah, vou aplicar o meu primeiro como Working Day Holiday Visa, porque você vai vir, vai precisar passar um ano aqui sem fazer nada, sem fazer nada assim, sem estudar, não vai precisar pagar a escola. O primeiro, você pode aplicar esse, mas o segundo, você vai aplicar como estudante. No final, não muda nada, tá? Lógico que, assim, você vai estar aqui um ano no Working Day Holiday Visa, tipo, Working Holiday Visa, tipo, sem pisar pra escola. Lógico que isso é bom, você vai fazer um dinheiro, vai conseguir viajar. Mas se você não fala inglês, cara, desculpa, você vai tirar um barato nesse primeiro ano, mas, cara, você não vai desenvolver o inglês, tá? Você não vai desenvolver o inglês. Porque, cara, é fundamental você falar inglês. Agora, se você fala inglês, tá suave. Por que que eu falo isso? Porque, cara, às vezes fala assim, ah, tem um benefício de não ir pra escola. Mas aí você, tipo, cara, você vem pra Austrália, não vai ir pra escola, não vai aprender inglês, porque é muito difícil aprender inglês por si só. É possível, mas é melhor que você vá pra uma escola, que você vai aprender todos os processos da maneira que deve ser, tá? Bom, no final, o que eu penso? Estando aqui. É, lógico que é positivo você tirar o seu passaporte italiano, o seu passaporte europeu, tá? É muito positivo e eu recomendo que você faça estando aí no Brasil. Mas no final aqui, cara, o passaporte europeu vai valer igual o do brasileiro, porque você vai precisar ou arrumar um trampo aqui que te esponsore, igual a minha namorada que ela já viu, formada de TI da Alemanha, ela chegou aqui e precisa muito de TI, então ela já arrumou um trampo no TI aqui, os caras nem que esponsoraram ela e vai conseguir aplicar a cidadania esse ano. Então, tipo assim, pode acontecer isso, tá? Mas se você vem sem uma função, tipo, que a Austrália precisa muito, você vai ter um ano aqui, mas no final você só perde um ano, eu acho, tá ligado? Eu acho que um ano acaba sendo perdido no processo de aquisição da cidadania, tá? Porém, cara, é o seguinte, você tem dois passaportes, você pode aplicar diferentemente nessa condição. Então, cara, depende, você só quer vir, quer ir embora, você falou que quer ficar aqui três anos total, só quer se divertir, é bom pra caramba pra vir pro intercâmbio também, só pra passar um período, pra viver num país diferente, é bom pra caramba, depende do que você quer realmente. Se você quer a cidadania, eu realmente falo pra você que não muda muito, mas se você só quer passar um período se divertindo aí, aproveitando a vida, pode ser, seja só com Working Holiday Visa. Beleza? Espero poder ter respondido a sua pergunta aqui. Matheusão, obrigado por ter compartilhado aqui a sua experiência, irmão. Bom, Sérgio Manuel Aguiar 8093. Mano, responde aí pra nós. Sobre desossador, consegue pegar residência permanente? Não tem nenhum canal respondendo isso. Cara, desossador, desculpa, eu sou meio leigo. Desossador, talvez seja o quê? Açougueiro, cara? Cara, eu não sei, mano, pode ser que o pessoal dê reda da minha cara, porque eu realmente não sei. Eu posso ver aqui no Google, mas depois, senão acho que vai tomar muito tempo agora. Bom, é o seguinte, mano, desossador, o que eu posso entender? Se eu tiver muito errado, você deixa aqui um comentário, tá? Bom, desossador pode ser o açougueiro. Bom, cara, é o seguinte, tem função aqui, que não tá na lista das profissões que a Austrália precisam urgentemente, mas tem função que é importante. Tipo, esse tipo de função eu acho que é importante, tá ligado? Porque assim, de alguma forma, é a parte da alimentação de um país e a Austrália precisa muito de chefe de cozinha, o que demonstra que precisa muito dessa área em geral, né? Desossador faz parte de alguma coisa ligada com o chefe de cozinha. Claro, óbvio. Então, cara, é o seguinte, pode ser que você arrume uma empresa aqui, que você trabalha muito bem, a empresa precise muito de você, e ele fala assim, ah, essa função eu preciso muito, eu vou te sponsorar. Igual aconteceu com a minha namorada, tá? Mas não é uma função que hoje está, tipo, em evidência de necessidade da Austrália. Pode ser que você encontre uma empresa que te faça isso, mas eu acho que é muito difícil. Cara, eu sempre falo isso aqui, cara. Quer vir pra Austrália conseguir a residência? Às vezes é necessário desligar um pouco do Brasil, tá? Tipo, ah, eu faço isso aqui, eu faço isso aqui, será que isso aqui me dá cidadania? Foca no que a Austrália tá precisando. Isso é um tema muito importante. Você vê, às vezes parece uma pergunta sem muito, sem muito, tipo, ah, não vai sair muita coisa, mas sai sim. Então, porque dentro disso, eu posso trazer aqui pra vocês, cara, você quer vir pra Austrália conseguir a cidadania, é preciso desconectar do Brasil, às vezes, tá? Tipo, desconectar profissionalmente, emocionalmente, é tipo, do que você tem no Brasil, desconecta e começa aqui uma vida nova. Então, se você quer vir pra conseguir a cidadania, consulta o que o governo tá oferecendo de mais urgente de função e vai fazer um curso profissionalizante nessa área pra conseguir a sua cidadania, beleza? Bom, espero poder ter respondido às perguntas. Tem várias perguntas aqui, cara. Muito obrigado pelo que vocês têm feito pelo canal. Passamos de um milhão e meio de impressions. É a quantidade de vezes que o YouTube mostra os nossos vídeos aí pra todo mundo. Um milhão e meio, a gente pra caramba viu os nossos vídeos. Não clicaram, não necessariamente clicaram e assistiram, mas apareceu lá na página principal do YouTube. Cara, isso é muito da hora. Eu fico muito feliz por isso, beleza? Galera, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha esses vídeos, o mais importante. Deixa aqui sua crítica, sua dúvida, tudo que você quer saber sobre a Austrália. E eu tô muito feliz por tudo que a gente tem construído aqui, beleza? Amanhã tem mais vídeo nesse mesmo canal, volte aqui. E antes de você sair e desligar o computador, assiste os outros vídeos. Tem um monte de vídeo que você precisa saber, um monte de curiosidade que você precisa saber antes de vir pra Austrália, beleza? Dá lá uma checada em todos os vídeos agora, que acabou esse vídeo, que tem muita coisa útil pra você, beleza? Gui na sua zona na voz, diretamente da Austrália. E te vejo amanhã nesse mesmo canal aqui. Tamo junto!